Oi pessoal, tudo bem? Bora fazer uma salada de chuchu comigo? Aqui em casa nós adoramos fazer salada de chuchu. Então, eu sempre estou fazendo e hoje decidi gravar a minha salada de chuchu, mostrar pra vocês como eu faço a minha salada de chuchu aqui em casa. Dessa forma eu acho super rápido e fácil e fica delicioso. Bora lá então acompanhar comigo? Eu peguei cinco aqui, ó pessoal, cinco chuchu. Eles estão bem bonitos. Peguei uma cebola, peguei uma cabeça de alho. Lembrando de que eu não vou usar toda a cabeça de alho, né? Não é necessário. E peguei a metade de um pimentão porque já estava cortado. E peguei aproximadamente um litro de água e coloquei pra ferver. Enquanto a água estava fervendo, eu fui descascar os meus chuchus. Que é muito rápido, né? Descascar chuchu gruda na mão. Algumas pessoas colocam na água pra descascar. Eu descasco normal e acho muito fácil e rápido, né? E foi rapidinho, eu descasquei todos eles. Estava bem bonito. Olha pra vocês verem. Estavam grandes e bem bonitos. E já fui logo picando. Picar chuchu, pessoal, é a gosto, né? Eu gosto de picar o chuchu muito pequeno, não. Lá em casa a gente até cortava o chuchu em quatro partes e cozinhava inteiro, né? A gente adorava fazer isso. Cozinhava até sem sal. Aqui em casa eu gosto de picar o chuchu um pouco maiorzinho. Ó pra vocês verem como eu costumo picar o chuchu aqui pra fazer salada. Eu acho dessa forma bem legal. Mas eu não corto todos iguais, né, pessoal? É parecido. Eu acho que isso nem tem nada a ver cortar o chuchu igual. É quase impossível. E cortei tudo, foi muito rápido. É uma ótima opção a salada de chuchu porque é muito rápido. E enquanto isso a minha água já estava fervendo, quase fervendo. E eu já levei o meu chuchu pra ferver enquanto eu descascava o ar e a cebola. A minha água já está aqui, ó. Vocês viram, né? Já está quase fervendo. E eu coloquei todo o meu chuchu e deixei ele fervendo. Lembrando, pessoal, que eu coloquei uma colher pequena de sal, né? E coloquei também uma pitadinha de bicarbonato, né? É opcional. Eu gosto de colocar. Lembrando que se você colocar uma pitada de bicarbonato no chuchu, ele vai cozinhar em dois minutos. Então, tem que tomar cuidado. Enquanto ele estava cozinhando, eu fui picar o meu alho. Eu gosto, quando eu ponho na salada, eu gosto de picar o alho um pouco maior, né? Pra depois dar aquela douradinha no alho e ele não queimar, né? Porque se você rala, tem que tomar bastante cuidado pra não queimar. Eu gosto de fazer assim até porque aqui em casa nós gostamos muito de alho. Então, não faz diferença. Mas vocês podem fazer o alho ralado, né, pessoal? E aí, eu fui picar o meu pimentão. Eu usei um pimentão só e ainda só a metade, né? Mas vocês podem colorir aí a salada, colocar pimentão amarelo, vermelho. Hoje eu quis colocar só esse verde, que já estava aberto, eu quis aproveitar. E fui picar a minha cebola, que por sinal era uma cebola média, não era muito grande. E foi rapidinho, já piquei a minha cebola. Eu só piquei em rodelas e depois parti ao meio. Lembrando que eu coloquei a cebola inteira na salada. E o meu chuchu já ferveu, porque eu falei pra vocês, foram só dois minutinhos, né? Não pode passar de dois, três minutos, senão esmaga o chuchu. Aí, eu já fui levando logo os meus temperos, foi muito rápido, pra poder dourar. Bom, pessoal, eu gosto de deixar o alho douradinho, né? Mas isso é opcional também. E eu gosto de deixar na salada aqueles pedacinhos maiores de alho e bem douradinhos, que não faz diferença, fica até gostoso, viu? Pra quem não gosta de alho, tenta deixar douradinho, vocês vão ver que é gostoso. E acrescentei a minha cebola, o meu pimentão. E deixei eles dar uma boa fritada, né? Dá pra ver que o meu alho tá douradinho, tá? Eu tô falando. E minha boca é de alho. Eu adoro alho, pessoal. Gosto de alho frio, assado. Eu adoro comer em restaurante que perde poção de alho. Eu adoro. Eu não gosto de alho cru, né? É necessário comer, mas eu não gosto. Mas, assim, alho frito, alho assado, eu adoro. E coloquei o meu tempero completo. Esse temperinho tem de tudo, pessoal. É salsa desidratada, cebola, coentro, alho, tudo. É uma mistura, né? Vem de tempero desidratado. Eu adoro usar. E ó, pra vocês verem. Tava um cheiro muito gostoso aqui na minha cozinha. Foi muito rapidinho. E eu coloquei um pouco de tempero de salada. Mas não é necessário, né? Eu e minhas manias de tempero. Coloquei um pouco de tempero de salada. Sempre que eu faço legumes, eu sempre coloco um pouco de tempero de salada. Eu acho que dá um sabor especial na salada. E também, pessoal, eu coloquei um pouco de pimenta passarinho. É, pimenta... Essas pimentas pequenininhas. Eu coloquei um pouco de molho, né? Ó, pra vocês verem. Que delícia. Eu vou postar o vídeo pra vocês dessas pimentas. Aqui no Quintal de Casa tem bastante. Depois eu vou postar o vídeo pra vocês verem. E eu... Coloquei uma colherzinha. Porque ainda não tá muito ardendo. Eu coloquei pra curtir. Só tem dois dias. Então eu coloquei uma colherzinha. Mas é opcional. Nem precisa. É deliciosa essa pimenta. E eu coloquei um pouquinho. Quem aí gosta de pimenta? Eu adoro, pessoal. Só não posso comer. Mas eu adoro. Mas como essa aí não tá ardendo. Porque eu acabei de temperar. Então eu coloquei uma colherzinha. E ó, pra vocês verem o meu chuchu como tá bonito. Foi tão rápido, pessoal. É dois minutos. Se você colocar a pitada de bicarbonato. É dois minutos. Não pode passar disso. Porque se passar. A sua salada vai ficar esmagada. E eu não gosto de salada. Que fica assim. Um pouco crua. Sabe? Eu não gosto. Eu gosto de salada no ponto. Nem esmagando. E nem crua. Esse negócio de áudio. Eu gosto que... Pessoal, eu gosto mesmo que a salada fica cozida. Nem esmagada. E nem crua. Ó, pra você... Dá pra perceber que ela tá no ponto certo, né? E um cheirinho gostoso. Foi super rápido. Ó, pra vocês verem. É delicioso. Eu fico ouvindo algumas pessoas falar que comer chuchu não tem graça. Que não tem gosto de nada. Ai, gente... É... Faça salada de chuchu bem temperadinha. Vocês vão ver que é delicioso. E sem contar que faz muito bem pra saúde, né? Aqui em casa nós adoramos comer chuchu. Na verdade, nós gostamos de comer colorido. Mas o chuchu é um dos que eu adoro, né? E aí? Comentam aí. Vocês gostaram da minha salada? Ai, eu acrescentei cheiro verde. Lógico. Meu cheiro verde congelado não podia faltar, né, pessoal? Eu coloco sempre. Nesse meu cheiro verde aí, só tem cebolinha. Esse tempo de chuva agora tá um pouco difícil. A salsa, o quento, né? Mas eu adoro tudo. Salsa, quento, cebolinha. Mas nessa salada eu coloquei só a cebolinha. Só o que eu tinha aqui em casa congelado. E pronto. Tá aí a minha salada prontinha. Prontinha. O marido chegou. Bem na hora que a salada ficou pronta. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Pede o congelador aí fazendo, por favor. Peraí que eu tô acabando a minha receita aqui. Eu tô gravando. Tá bom. Você é minha princesa. Você também. Meu príncipe. Vou colocar aqui nessa vasilha pra levar pra mesa. Ó, pra vocês verem como ficou perfeita. Não está esmagada. Também dá pra perceber que está bem cozida, né? Tipo assim, está cozida, mas não está esmagada. Que é o certo, né? Eu odeio quando eu vou comprar comida e trago aquela salada quase crua. Aí você põe no prato, assim, é duro pra comer. Eu não gosto, pessoal. Respeito quem gosta, mas eu não gosto. Eu gosto da salada cozida. Nem esmagada, nem dura, nem crua. Ó, essa aqui está no ponto. Bem temperada, cozida. Ó. Vocês gostaram da minha receitinha rápida de salada? Comentam aí se vocês gostaram. Quem gostou, curte, comenta. Deixa o joinha, né? Pra ajudar aqui no canal. E até a próxima receita, pessoal. Que vai ser logo que eu vou... Eu vou fazer um bolo de milho verde, certo? Então é isso. Fica todos com Deus. Beijocas.